Música Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, galera, nós estamos pranquando Ken Maranyingi. Team Ken, nós estamos pranquando Maranyingi. É hora de pranquar vocês, galera. Eu não sei o que vocês estão pranquando. Guys, eu estou pranquando. Comentão abaixo se você está fazendo. Guys, great content. Content coming your way. Eu estou pranquando Maranyingi. Mas quando eu assisti isso com 10k, eu só espero. Então, eu estou pranquando 20k subs. Eu estou pranquando, mas eu estou pranquando. At least eu estou pranquando. Ok. Eu espero que vocês possam pegar uma foto para mim. Show me a sua reação. Porque onde? Poleni, você disse, Roto 20k has just begun. Ok, eu espero que vocês estão pranquando, Roto 20k. Então? Roto 20k, no nosso próximo vídeo, nós vamos enviar os convidados. Os convidados. E procurando uma venda e tudo isso no nosso próximo vídeo. Nós vamos fazer uma sugestão, uma sugestão. Vamos fazer isso, como nós começamos a Roto 20k. E eu vou explicar. O que é isso? Right now, nós vamos fazer isso, Roto 20k. Nós vamos fazer isso, Roto 20k. E nós vamos fazer isso, Roto 20k. E nós vamos fazer isso, Roto 20k. Bye, guys. Bye, bye. E aí, eu fali nio na taji. Haja amuka, guys. It's 9am. Taji haja amuka. Haja amuka. Haja amuka, 11k. So, bye. Ambe, bye. Taji, ngekua apa? Fanti. Luminous green. Ama ina itua? Nisi yellow. Bande ema, guys. Izi niole zangu zinafanyanga kena shindiaki. Niambia nieke dread. Nami, CJ. Penda dread. Na penda? Si, kuna zile dread. Zile zangu zakitambu. But then I'm thinking, of course, irudisha. Guys, should I return my dreads? No. Guys, ambe, nicoanza a nyoy? Darudisha is a dread. Mambien ya anyoy? I think the hair has reached the best capacity. One of you actually ali sema. And thank you, kama ni wewe, thank you, thank you, thank you I've been telling him for I think over here Tuna yaka dread